É isso mesmo, meu irmão. E aí, vai jogar o que, meu brother? Vamos brincar com esse jogo aqui, né? Qual jogo que você vai jogar, cara? É o Gladiator? Gladiator. Vou lá. Vamos lá, então vamos lá. Vamos ver como é que faz. Rapidinho, Zé, faz uma coisa aqui, rapidinho. Rapidinho. Faz uma coisa aqui. Tá. Você tá meio fumando tudo aqui, brother. Eu vou... Você achar uma agulha dessa aqui é difícil. Rapaz, eu vi um canal da agulha, sabe de que eu acho? Lá no Bandeirante, no Mercadão do Bandeirante, ou então lá no... Eu tô falando de um cara aí que tem um contato. As senhoras, as caras estão ficando mais... Mas você quer ficar aqui mais longe pra você ver melhor a tela? Sim. Aqui, ó. Para ficar bem do certo. Aí, ó. Pronto, ó. Que maravilha. Vou tirar o pequi, tá? É... Vai botando entre as quatro cores aqui, ó. O azul azul e o rosa rosa. Ó, beleza. Aí, ó. Aí, o homem vai entrar em ação. O estático tá onde? Tá aqui? É... Tá aqui, ó. Calma aí. Olha aí. Deixa eu ligar a sua. Tá aqui. Deixa aí, cara. Vai ter que formular essa parada aqui, meu irmão. Dá um tab aí. Tá, aham. Aperta aí o botão de estático que você quer. Pode ser cinza aqui? Pode. Só apertar. Agora o... O outro também. Aperta o... O mesmo botão. O mesmo botão? É. Pronto. Agora vai. Aperta ele agora aí. Tá. Deixa eu botar aqui no sinistro que ele vai tocar. São dois? São dois. Dois estáticos. Engraçado, né? E o demo ataca ali só no descanso, né? É. Esse aqui é um jogo parecido com o Senhor das Trevas do Odyssey. Ah, é? Senhor das Trevas? Como é que é esse jogo aí? É parecido com esse jogo. Ah, esse jogo de nave espacial contra monstros? A nave espacial contra monstros? A nave espacial contra monstros é um triângulo. Ah, cara. Que massa, meu irmão. Qual é o nome do Come Come de verdade? Você lembra, Rogério? Come Come? É o nome verdadeiro dele? Crazy Chase. Crazy Chase. Ah, tá. Pô, queria ver esse negócio. Aperta aí o estático. Boa. Nada? Ah, meu irmão. Pera aí, cara. Deixa eu ouvir. Come Come. É. Come Come. Laje do Pac-Man. Ah, velho. Vem depois. O negócio veio antes, meu irmão. Não. Vem depois. Mas, cara. Que negócio é esse? Não começa não, bicho. A parada aqui. Sai do game. Coloca cinco aí. Sai do jogo? Aí. A hora entra. Cara, ficou outra versão. Aí ficou o másculo ali, velho. Ele ficou muito fera. Aí vamos jogar, gente. Vai jogar, jogador. Vai jogar, jogador. Vai jogar, jogador. Vai jogar, jogador. Vai jogar. Até ficou melhor assim, ficou? Uhum. Espada de fogo. Boa! Quando você bate mais na armadura dele, ele recupera todas as armaduras perdidas. E lá o cara, tirou o pé, tirou o capacete e foi. Olha o que engraçado naquela cena, que quando o cara tá lá no chão, ele dá umas paladas na cabeça do carro e o cara tá morto lá. Aí começa a ter papar na cabeça do bicho. É onde? É no Zayde, é? Os seus toques são muito originais, cara. Dole de droga. É uma mensagem. Ah, perdeu. Inicia de novo lá, caramba. Claro. É que tem um... Esse jogador, ele tem uma falha. Qual é a falha? Na hora que você... Pra gravar de novo. Eu tava gravando de novo. Tem uma falha, na hora que você solta a espada, se o ninguém soltar a espada junto, a espada dele atravessa o escuro. Ah, entendi. Então... Ele se projeta pra frente, entendeu? E pega na espada dele. Ah, saquei. Vamos lá, então. Vamos de novo. Vamos lá. Já começou a outra gravação, né? Vou. Obrigado.